Olá, tudo bem? Meu nome é Aninha Costa, eu sou do canal Casada e Maquiada e hoje eu vim aqui para mostrar dois penteados para vocês. Bem facinho, bem tranquilo de fazer. Na verdade, eu acho que nem dá para chamar de penteado. É só uma maneira diferente de arrumar o cabelo naquele dia que você não quer deixar o cabelo solto ou sem fazer nada. Esse vídeo é bem rápido, então vamos lá para o penteado número 1. Você vai precisar de um elástico de cabelo. Esses assim fininhos, sabe? É um elástico bem sem vergonha, mas para o que a gente vai fazer vai servir bem certo, tá bom? Então aqui está o elástico. É muito simples. Você vai jogar todo o seu cabelo para frente, dividido assim, né? Em duas mechas e vai pegar aqui, ó, uma parte desse cabelo do lado esquerdo e uma parte desse cabelo do lado direita. E é só trazer as duas partes para trás, levar para trás. Eu vou virar aqui para vocês virem, tá? As duas mechas, levar para trás. Ai! A franja atrapalhando, mas não tem problema. Aí aqui vai pegar o elastiquinho, e segurar daquele jeito clássico. Aí eu vou virar, tá? Quando chegar aqui atrás, você vai juntar essas duas mechas, tentar centralizar aqui, tá? E fazer como se fosse um rabinho, tá? Aí o que você vai fazer? vai pegar ele aqui, vai pegar ele aqui, gente. Vai ficar um espacinho aqui, ó. O que você vai fazer? Vai abrir um pouquinho e vai torcer para o lado de dentro esse amarradinho que você fez, tá? E puxar aqui, ó. Prontinho, já está feito o nosso penteado. E eu vou virar para vocês verem como fica na frente. Prontinho, ó. Digamos assim, por que eu digo que não dá nem para chamar de penteado? É só um jeito diferente de você arrumar o seu cabelo, mas você já está arrumadinha, né? Com uma maquiagem, fica super legal e é muito fácil. Caso você tenha franjinha na testa, pode deixar que vai ficar lindo ou joga de ladinho, vai ficar super legal. Penteado número 2. Agora, você vai precisar de um elastiquinho um pouquinho maior, tá? Eu peguei um marronzinho que é mais da cor do meu cabelo, aí vai ficar mais fácil e não vai ficar aparecendo, tá bom? O que nós vamos fazer? Esse também é muito fácil, talvez até muitas pessoas conheçam, mas vai que tem alguém que não conhece e já aprende, né? O que eu vou fazer aqui, ó. Puxar todo o meu cabelo para o lado, é quase igual ao primeiro, mas diferente, entendeu? Ó, puxar todo o meu cabelo para o lado, vou pegar o elástico e vou amarrar aqui, tá? Ó, amarrei. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó, um espacinho e, como eu fiz no outro, torcer para dentro. Vou jogar todo ele para dentro. É como um rabo de cavalo invertido, tá? Ó. Tá pronto o nosso penteado. Quer mais fácil que isso para você mudar o teu look e ficar bonitona? Não, né, gente? Ó, super fácil. Então, é isso. Essa foi a dica de hoje. Os dois penteados super fáceis de fazer e eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você, como eu, é casada, tem roupa para passar, louça para lavar, tem que sair cedo para trabalhar e não abre mão de ficar bonita, tenho certeza que você vai gostar desse penteado, desses penteados e vão te ajudar muito. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se você gostou, por favorzinho, clica no like, clica no gostei aqui embaixo que isso ajuda a divulgar o meu canal. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.